Olá, seja bem-vindo ao canal do Jardineiro.net. Eu sou a Raquel Patro e hoje nós vamos conversar sobre uma hortaliça chamada Alcachofra, da espécie Sinara scolimus. A Alcachofra é uma planta herbácea, nativa da região Mediterrânea, que compreende o sul da Europa e o norte da África. Ela é uma espécie perene, de clima temperado, que rebrota todos os anos após o inverno. Ela tem folhas dispostas em roseta, longas, com cerca de 1 metro de comprimento, espinhentas, profundamente lobadas, de coloração verde e clara na face superior e pubescentes na superfície inferior. No centro da planta surge uma haste floral alongada, onde são produzidas as Alcachofras, que são as inflorescências. Elas são grandes, do tipo capítulo, reunindo numerosas flores púrpuras e cobertas de grossas brácteas membranadas. As partes comestíveis da Alcachofra são justamente essas brácteas, conhecidas popularmente por escamas ou pétalas, que apresentam uma base carnosa e se inserem em um receptáculo também carnoso, achatado e comestível. Depois da floração, ela produz numerosos frutos do tipo aquene. As principais variedades de Alcachofras são a Violeta de Provença, a Rocha de São Roque, Verde Laon, Camus da Bretanha e Rocha da România. As Alcachofras devem ser colhidas antes da abertura das flores, com as brácteas ainda aderidas e arrochadas, pois se tornam muito duras depois. Elas podem ser preparadas cozidas ou assadas em diversos pratos quentes ou até mesmo em deliciosas conservas. Os espinhos das brácteas só devem ser retirados após o cozimento. Ela é uma hortaliça muito nutritiva, saborosa e requintada, valorizando refeições especiais. Pode ser plantada também como ornamental, principalmente como flor de corte, durante o florescimento. Ela é tolerante ao calor, porém, ela não produz os botões florais conhecidos em climas quentes, necessitando do frio para o florescimento. Floresce em climas subtropicais e temperados. O solo para o plantio deve estar bem arejado, bem profundo, bem fofinho, para o seu pleno desenvolvimento. A alcachofra se multiplica por sementes, mas principalmente por divisão das mudas formadas em torno da planta mãe. Ela também é uma planta medicinal, indicada para afecções do fígado e da vesícula, arteriosclerose, diabetes, afecções urinárias, hipertensão, obesidade e reumatismo. E tem propriedades como colagoga, depurativa, digestiva, diurética, colerética, antirreumática, hipoglicemiante, antiuréica, anticolesterol higiênica. E para obter essas propriedades a gente vai usar as folhas, as brácteas e as raízes. E você? Já conhecia alcachofra? Já experimentou essa flor? Você sabia que ela é uma das poucas hortaliças em que a gente come as flores? Se você gostou desse vídeo, já clica em curtir aqui embaixo, se inscreva no canal e clica no sininho para você ativar as notificações. E assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E se você está começando, está interessado sobre esse assunto de hortas, de hortaliças, eu quero te fazer uma indicação, um convite para você baixar o e-book Atubação Orgânica. Esse e-book é 100% gratuito, você não vai pagar nada para baixar esse e-book. É muito fácil, basta você clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo que você vai ser redirecionado aí para ele, vai ter uma leitura maravilhosa, vai aprender muitas coisas sobre como adubar de uma forma orgânica e sem veneno as plantas da sua horta. Um grande beijo e até o próximo vídeo!